E ontem, por volta das 22 horas de quinta-feira, a equipe do Getan, que é o Grupo Especial Tático Motorizado do 2º Batalhão da Polícia Militar aqui em Trezebos, em policiamento ali no cruzamento da rua Paranaíba com a Avenida Filinto Miller, prendeu o motociclista realizando manobras radicais. Isso aí, esse barulho aí, meia-noite e meia, uma da manhã, seis horas da manhã na porta da sua casa, que delícia. Eu fico imaginando o cara que faz isso, ele fala assim, a gatinha quando vê o ranananana, ela fica já apaixonada. Ela deve ficar já apaixonada quando o cara faz isso, porque pelo amor de Deus, o barulhinho insuportável. Aí, o garotão lá, empinando, se mostrando, só que do outro lado da rua, continua, continua com a graça, bonita. A Getan estava lá, saiu em perseguição a esse rapaz aí e conseguiu prendê-lo lá na rua a Munir Tomé. Aí fizeram a averiguação do rapaz lá. Mão na cabeça, rapá! Em vistoria, adivinha o que que encontrou dentro da mochila, seu Nakamura? Adivinha? Maconha, pesando três gramas. Infrator de trânsito, com maconha na mochila, detalhe, agora vem a cereja do bolo. O menor, olha aí, menor de idade, pilotando a motocicleta, não possui CNH. Que bonito, hein? Orgulho dos pais. Orgulho do pai e da mãe. Infrator de trânsito, fumando maconha e cometendo aí horror aí nas ruas de Três Lagoas. É claro, a motocicleta foi apreendida, foi recolhida para o pátio do Detran e o menor foi entregue na Depaque.